Bom dia, galera. Vocês compram na Amazon? Porque eu compro, ó. Chegou um negócio aqui pra mim, que eu tô sentindo até o selinho. É o meu totoso. Que que é você que chegou aí? Sineu, que que chegou aí com uma faquinha? É o totoso de Sineu que chegou. Cuidado, que a faca ganhou. Cuidado. É o totoso de Sineu novo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que que é isso, irmão? É o totoso, papá? Sineu. Na verdade, Brasil, eu não sei muito o que eu gostei. Eu acho que eu gostei mais do céu. Olha lá, e ela faz isso, ó. Vai com a boca na quina do negócio. Desde bebezinha, né, Ana? Tem que vigiar, sua doida. Enfia a cara lá dentro. Eu tô, totoso, papá. Ó, deixa ela fazer só pra gente mostrar pro pessoal o que que ela faz. Ela coloca a cara na sacola. Olha ali. E, gente, o rosto dela tá aqui, ó. Sineu sua boca, então. Deus é mais. Você vai na piscina hoje? Olha ali, gente. Você quer provar o totoso? Você quer provar o totoso? Vamos provar o totoso? Totoso, café da manhã dela tá garantido, né, Ana? Tá aqui. Sentiu o cheiro? É totoso de novo, filha. Esse de salmão? Ela tá com muita alergia, escoçando muito. É fininha. É fininha? Aí eu troquei essa aqui, ó, por Dermacare. Que é super prêmio, né? Essa marca é muito boa, gente. Vamos colocar pra ela, né? Cheguei seu totoso, filha? Chegou seu totoso? Chegou, filha? Vamos ver se vai ser sucesso. Totoso seu, filha. Totoso seu, filha. Ela não é essa banana. Eu tô comprando um pouquinho, não. Tá? Vem, filha. Põe aqui apertando, vem. E aí, filha? Como é o totoso? Peraí. Vamos fazer o treinamento? O que tem que fazer? Oh, mamãe. Deita. Deita. Chanel, deita. Muito bem. Pronto. Totoso? Tem umas rações, acho que essas que são com remédio, que é mais escura. Com remédio? É, remédio. É, com propriedades próprias pra melhorar a pele. Puta, amor, pode comer. Esse totoso seu. Eu falei, eu não sou estabanada, não sou desesperada pra comer, não, gente. Eu sou tranquila, eu sou tranquila. Tá gostoso, papai novo? Tá gostoso, filha? O seu totoso tá gostoso? Hum, totoso seu. Meu rapaz, meu. Meu rapaz, meu. Totoso seu, filha. Totoso seu. Mas tá bom, galera, eu acho que eu gostei. É de salmão, galera. Vocês gostam? É sushi? É de sushi, Ana. É sushi. Vamos, sushi. É sushi, Ana. Pode comer sushi agora. Então vamos lá. A gente já tem roupa lavando, eu vou fazer café da manhã. Aqui eu tenho um flocão de arroz. Tá hidratando, ó, pra fazer um cuscuz pra Ana. Vou fazer um sanduíche pra mim. Passar um cafezinho. Bom dia, vlog. Oficialmente loura nesse canal. Hoje é dia de Ana. Hoje é dia 3 de setembro, sábado. Por isso você está em casa. E vai tomar café da manhã. Chanel já teve recebidos aqui hoje, gente. A Amazon chegou logo cedo e foi só pra ela, né, Ana? É. Só veio uma raçãozinha. Aqui está o cuscuz. E a Ana gosta assim, ó, quando acontece o quê? O que é isso aqui, Ana? Derrete. Isso aqui é... Derrete. Queijo e... Requeijão. E eu fiz no micro-ondas, pra ser prática, sabe? Deixa eu botar ali na mesa, porque tá quente. Chanel já papou, papá. O totor judéia. Para a minha pessoa, hoje eu fiz o cuscuz de Ana. Somente eu e Ana em Chanel, gente. Acordados nessa casa hoje. Tá bom, cotolora. Presta atenção. Hum, loura. Aqui temos o quê? A Ana, com a colher da Mina e a outra da Ana e da Elsa. A gente comprou esse kitzinho de colher e garfinho que veio. São dois, na verdade. Na Avon, 200 anos atrás, né, Ana? Quando ela bebezinha. Eu tô amigindo. Cuscuz dela, maçã verde. E eu vou te comer granola. Aqui tem um bolo com o pessoal desse pedaço. Menino, o que aconteceu com esse bolo aqui? Eu sei não. Mas o povo comeu já a maior da metade. Mas eu não entendi esse pedaço ali ainda. Aí depois a gente acerta. Ali tem um ketchup de ontem e à noite, né, Ana? Sanduíche pronto aqui, com queijos. Leitinho aqui. Único dia da semana que a senhora ali, ó, toma um café melhor. Sábado e domingo, né, Ana? O dia que tá em casa. O dia que vai pra escola, ela não come nada. É difícil. Eu dou até um leite fermentado pequenininho, de caixinha, que a gente compra ela e tomando no carro. É por causa que... Contra a sua própria vontade, né, Ana? É por causa que parece que eu vou muito tarde de manhã pra dar café pra viajar e eu não gosto. Não gosta. Mamãe tá tomando café aqui agora. Eu amo maçã com danone de morango. Ela joga maçã dentro do danone de morango e come com granola, gente. Esse aqui é um café da máquina e ele é um Ochi, que é leite de amêndoas. Menino, não é muito gostoso, mas as vezes precisa, né? Porque ontem eu exagerei, já comi lactose à noite e aí já não é legal. Quatro da tarde, coloquei o pãozinho pra fazer. Já tem um tempo, né? Tá quase a samba, já. Faltou uma hora e meia, ó. Pra gente tomar café na tarde. Tá bonito, tá fofinho. Ao mesmo tempo, estou eu aqui, menino. Morango congelado e açúcar. Uma geleia super fácil que eu sei fazer. Faço já tem tempos. No meu Instagram tem um destaque, gente. A gente chega em cima com essa geleia. A receita original lá no Instagram são 200 gramas de morango. Eu uso congelado porque ando muito mais rápido. 6 colheres de açúcar, aproximadamente. Estou fazendo uma receita e meia aqui. Eu devo ter umas 300, 350 gramas de morango congelado, ó. Esse que a gente compra congelado mesmo, ou eu compro morango e congela. Muito mais prático, tá? Só coloco açúcar e deixo aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resultado. Vou mexendo de vez em quando até descongelar, ó. Já tá soltando a caldinha. Já falei pra vocês que eu amo cozinhar no meu escurinho, né? O marido tá na sala dormindo, chegou do trabalho. Agora pouco, tá morto, ficou farofa. Aí tá tudo fechado ali, mais escurinho, tá? Aí pra não incomodar ninguém, fica aqui, ó. Só com o barulhinho da máquina. E da máquina de roupa que não para, menina. E de louças também, né? Porque a gente fez almoço. Claro. Gelainha com pão fresquinho, quentinho, hein, gente? Que delícia. Esse é o tempo dela ficar pronta e esfriar. E o pão já ficar assadinho. Tô desinfetando a minha máquina ali, sabe? Coloquei ela num ciclo de lavagem pra desinfecção. Porque eu lavei tapete. Aí eu gosto sempre de desinfectar ela depois. Pra lavar roupa. Porque a vida da dona de casa brasileira é mãe de três, meu filho. A roupa é uma alegria, é uma festa. Todo dia tem, e tem muita. Minutinhos depois, ó. Já descongelou tudo. Soltou a aguinha. E agora, eu posso pegar aqui um mixer e passar. Quando a gente gosta de uma geleia mais fininha, sabe? Eu gosto de pedaços. Então, geralmente, sabe o que eu passo? O espremedor de batata, o amassador de batata. E aí, é o que eu vou fazer agora. Janela quente assim ainda, antes dela terminar de secar. Porque eu não gosto de seca muito, não. Porque quando ela vai pra geladeira, gente, a própria calda faz ela ficar mais durinha, né? Então, é só dar uma amassadinha assim, ó. E ir amassando, amassando. Que fica uma delícia. Rapidinho, gente. Uns dez minutinhos faz uma geleia aí. Dependendo do grau de congelamento. Do tamanho do seu morango, né? E a dica é, congelada rápido. Se a fruta estiver in natura, demora, tipo, bastante. Gente, eu vou desligar, gente. Ó, amassei. Tá vendo? Tem gente que usa limão. Eu nunca coloquei. Eu não acho necessário. Nunca nem testei. Nem sei o gosto. Acho que assim fica super bom. Vou deixar esfriando. Vou colocar até uma trempe de trás, ó. Pra esfriar. Semi tampada assim, pra não dar muito vapor na tampa e não ficar pingando água lá dentro, né? Enquanto isso, vamos deixar a máquina aqui, ó. De pão. Ó, falta uma hora e dez. Mas tá crescendo. Fermentação. Eu e o Belzinho da Coca-Cola resolvido com sucesso hoje aqui no mercado, hein, gente? Resultado da geleia, gente, ó. Bonita, tá vendo? Delícia. Tem um pãozinho fresquinho. Eu gosto assim, ó. Um pedaçudinho, tá vendo? Mas quem quiser mais lisinha, só passar no mixer. Até no liquidificador, se não tiver mixer. Muito bom. Eu gosto assim, ó. Muito bom. Vou fazer uma batata. Máquina lavando, porque não para, né? É a vida. E aí eu vou partir ela assim, ó. Eu vou lavar depois e colocar pra cozinhar. Com casca e tudo. Batata rústica. O ideal é a gente partir ela assim, ó. Em tamanhos meio que iguais, uniformes, né? Eu deixo com casca e tudo. Quem não gosta pode tirar. Coloco na água e coloco um sal grosso temperado que eu tenho aqui, que a gente gosta dele temperado. Eu gosto dele assim, temperado, pra fazer isso. Macarrão, cozinhar batata ou legumes que eu já vá usar assim com sal. Então eu uso, ó. No olhômetro mesmo, uma colherzinha mais ou menos. Deio que fica bem gostoso. Me quero fogo. Aí se você tampar, cozinha mais rápido. Vou deixar ela cozinhando e ficar de olho pra ela ficar al dente. Tchau, 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 tchau. Gosto sempre de fazer isso com as frutas, gente, ó. Já descascar, já partir, né? O que tá ficando mais velho na geladeira é deixar sempre a mão partidinha assim, ó. Isso é pra incentivar o consumo, meu e das crianças, do marido e tudo mais. Gente, ninguém pega um abacaxi pra descascar ou uma manga pra descascar aqui em casa. Somente eu. Então se eu não fizer isso, deixar na geladeira prontinho, vão comer besteira, né? Então é melhor a gente fazer assim do que não fazer. Cuidando da família, né? Esse aqui eu vou comer, ó. Amo abacaxi. Rebeca também. O que eu descasquei ontem, ó, já foi. Vou temperar minha batatinha. Voltei com ela pra panela. Já ela tá brigando com o povo que anda no corredor. Vou colocar um pouquinho de sal. Porque eu coloquei sal na água, vocês lembram? É bom até provar, né? A quantidade de sal que tem. Eu não tô colocando muito. Vou colocar a páprica. Essa aqui é defumada. E é no olhômetro de acordo com a sua goça. Você pode usar os seus temperinhos favoritos agora, né? Fumaça em pó, gente. É uma delícia dar um gostinho defumado, sabe? Uma delícia. Tiquinho de pimenta do reino tem até que virar no potinho. Comprei essa nova. Vamos ver se ela tá boa. Bem pouquinho, né? A gente não sabe se ela tá forte. Tem criança que vai comer. E maionese. Umas duas colheres. No olhômetro mesmo vai, ó. Umas duas colheres. Uma. Duas. Agora é só misturar aqui. Pra isso é importante se a sua batatinha tá meio al dente, né? Um macio que você consiga mexer com ela sem ela virar um purê. Por isso que é bom ficar de olho aí na cozinha. Quando tiver cozinhando ela, é bom ficar de olho. Eu misturo só assim, ó. Se a sua batata tiver muito mole, você não consegue rodar na panela. A minha é porque tá no ponto, gente, ó. Aí você não consegue rodar, você pode fazer com a mão, com a colher, né? Do jeito que você preferir. Uma limpinha de cozinheira pode colocar aqui dentro. Se não, você pega uma espátula. A minha tá limpinha, mas eu vou te mostrar, ó. Que é fácil de fazer. Sabe uma coisa legal de colocar? Azeite. Você pode testar o tempero também, porque já tá cozidinho, ó. E saber se tá bom de... Sal. Hum, delícia. Muito bom. Vou levar a minha aqui, ó, pra airfryer, porque eu acho mais prático. Você pode fazer no forno. Se quiser passar na frigideira, também funciona. Mas na airfryer aqui, agora, ó, só deixar dourar. Não, olha só o resultado dessa batata, gente. Quinze minutinhos na airfryer. Linda, né? Olha só o resultado dessa batata.